Todos muito bem vindos a mais um vídeo Já iniciamos o vídeo bem Pescaria depois de muita chuva Olha aí Força que tá indo Misericórdia Olha isso, também é arte Vamos embora, força que tá indo Bota tudo Falta pouquinho É, pra quem falar que pescaria é fácil Olha o fumaceiro, menino do céu Força Ficando bonito Força Olha o parabéns do fumaceiro Tá saindo, tá saindo Não ameou tudo Bora Eita Agora esperar alguém Fechar esse vidro aqui, senão Oh meu Deus do céu Tal do pescador é complicado Olha, pra cara Tá saindo, tá saindo Falta pouco Tá saindo, tá saindo Tá saindo Força, galera Força verde acabou de passar ali, menino Rapaz do céu Pelo jeito ela veio dar umas batidas aí A força verde Mas tamo aí Vamos embora Vamos embora Olha aqui, o corcinha Surpreendeu agora, hein Bora pescar Vamos ver se sai alguma coisa hoje Corcinha Sofreu, hein Mas graças a Deus conseguiu sair Senão A gente tava perdido, rapaz Olha aí Meu Deus do céu No meio das portas Olha aqui Ah, olha isso aqui No meio da porta Mas pescaria é assim mesmo Pescaria, né Até o farol, ó Bora Vamos ver se vai compensar, né A gente vai pegar algum peixe aí Beleza Companhia, tô até meio cansado Do frigante Não é nada Oxi É mesmo Pegou? Rapaz Você tá pescando Você tá Olha lá Contador de história Pegou mesmo, rapaz Vai, filho Puxa Você aprendeu com quem? Só tem que trocar esse molinete aí Essa frição não tá muito solta, não? Não, não Olha É tu cu, não aparece, hein Rapaz do céu Ó Já tomou, já E não é que pegou mesmo, rapaz Molinete, bicho Molinete ruim, hein, bicho Não, muito tempo Olha o tamanho daquele tucu, né Rapaz do céu Tucunara é bonito, menino Primeira vez que ele pega um peixe assim Olha Não é que pegou o bichão mesmo Traz pra cá o bicho Pra quem falando que não pega um peixe Isso aí, profissional Rapaz, jogou, ele abocanhou, hein Rapaz do céu Tucuna chique, hein Muito bonito Olha Rapaz Chique, hein E aí, gente? Acabamos de chegar, hein Vai dar bom hoje Valeu a pena a tolada, né? Mais de palma, hein Valeu a pena a tolada, né? E aí, o carro afundou lá Já compensou, né? Bora, bora, bora aproveitar O que tem mais? Eu tô ajeitando minha traia aqui O Paulo Vitor no esquema aqui Ou tá armada Com uma bola enroscada ali em cima Não sei quem foi, mas Bora pescar, hein O rapaz foi rápido Olha o jeito que eu peguei ele Rapaz, foi rápido demais Olha o esquema que ele montou aqui, galera Chumbada E aqui ele colocou Um rabicho Aí, ó Chique, né? Top Bora, bora aproveitar E a água tá gelada Que só Vocês nem imaginam, galera É sinal que tá no fundo É, pior, hein Tá no fundo Bora, bora pescar Um de tarde Mais uma pescaria aqui Calma aí Esperando alguma coisa Meu soube já pegou Com o naré O Alexão já chegou aí Pra reforçar o time Isso aí Tem mais um mato encolcorado ali Chegou uma turma boa aí Pra ver se pega alguma coisa Mas vamos ver, né? Olha o que pôr do sol bonito Coisa linda, né? Água demais, né? Rapaz do céu Deus é maravilhoso Vamos ver Vamos ver Tamo na esperança aí Vamos ver se A gente pega alguma traíra Ou algo assim Beleza? Tá bom o cafezinho aí, ó Chito? Tô Você gosta? Aí, ó Só o copo que não ajuda, né? Só o copo E aí, cadê os peixes? Tá fugindo, hein? Tá ali, ó Já já vem Já já vem Aí, ó Já tem um bicho aqui assando Um bicho não Um bicho, rapaz Tucunaré Olha Um peixe Tá bonito, hein? Vamos ver aí Tucunaré mesmo A raça desse peixe aí É, a raça A raça dele é toda Isso aí é boa na pesca É que faltou a coleira nele aqui Só no cafezinho Gostou? Tamo aí Tamo aí Tamo aí, esperando O Alexan já tá ali também Vamos ver Se a gente pega alguma traíra Vamos ver se a gente pega Alguma coisa ali Felipão já tá O pessoal tá tudo na atividade aqui, rapaz Vamos ver, vamos ver Até agora Não, até agora nada Mas tá bom A gente, tô com o naré Já tem um frito ali Ué, cadê minha boia? Cadê minha boia? Ah, minha boia tá lá Tá ali, tá ali, tá ali Vamos ver Vamos ver se a gente pega Alguma coisa aí, hein O frio tá ardido Chega tá doendo os dedos Mas tá mais aqui Vamos ver E aí, Pedrão Pedrão Ficou chutando um peixe, rapaz Traído, né O peixe tava batendo no cara Traída É traída não É traída É bagre, meu Depois daí tinha mordido ele Aí, ó É traída? É, ó É, ó Que bonitinha, mano Bonitinha Ó, ó Paulo Bicho, hein Tá chegando, tá chegando Tá encostando O Paulo Bicho quase lutando com o peixe aí Tá zoando Vai bora Já tem um frio assando ali Mais uma Mais uma, hein Vai pro fogo Abre aqui pra mim, por favor, Sogro Não precisa não Você vai assar ela? É, né Então já joga ali Não, aí não Bora, bora ajeitar Será que os pescadores passam a fome? É, ele gravou o vídeo certo O vídeo certinho Mano, que delícia Qual é esse aqui, bicho? Muito bom Tá bom Tá bom, hein, Felipe? Tá, mano Tá gostoso Você gosta? É isso Ó o outro, ó Ó a cabeça ali onde tá, ó Ó o tanto de mão, bicho É, Felipe, vai levar Dá um pedaço aí Pega aí, banco, chega aí Fica aí olhando, Brão Fica aí Fica aí Olha Rapaz, esse ficou bom, hein Vamos virar Vamos virar Vamos pra parte da carne Olha Rapaz, não dá nem pra falar muito não, viu Calma aí, meu O nada é bom, hein Sem esquina, sem nada, hein É, Bruno? Olha só o filé, meu Olha só o camão cheio O camão cheio e pegar no peixe, bicho Não, essa casca só Essa casca, né, ó Essa casca é boa também É, bicho Não, tô comendo Ó Tem que acompanhar com a carne Rapaz do céu O negócio tá bom Fica aí, Fabio Fica bom, hein, bicho Se não for o irmão pra pegar Nói não come Olha, ó Tem que saber suar, hein É Deixa eu ver se tem mais, hein Sem nada Pega esse aqui, rapaz Sai, rapaz Calma aí, calma aí Calma aí Quer comer esse aqui? A gente tá lá Já Olha Olha Bom demais, hein Já tem outra ali, ó Já tem outra ali, ó Logo, logo A gente Come, é Graças a Deus, hein Tem coisa melhor? Tem não Bom demais, rapaz Bom demais Agora bora aproveitar Bora pescar Vamos ver se a gente pega mais Pra não comer Bora, meu povo Mais uma pescaria concluída Graças a Deus Deu tudo certo Não pegamos muito peixe Mas a alegria foi garantida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Convidar você a se inscrever aí no nosso canal Curtir e compartilhar com seus amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos Ao canal BritoJRFish E até a próxima pescaria Tamo junto!